Te amaro, ver acordado com você, poder te ter, tenho a mesmo Poder sentir tudo o que você sente, poder viver só no presente Sem conflitos ou diferenças, sem mentiras ou divergências Tantas emoções que eu não sei explicar, tantas sensações que eu não posso controlar São inexplicáveis, eu não posso compreender, são incontroláveis o que eu tenho com você 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Poder sentir tudo o que você sente, poder viver só no presente Sem conflitos ou diferenças, sem mentiras ou divergências Tantas emoções que eu não sei explicar, tantas sensações que eu não posso controlar São inexplicáveis, eu não posso compreender, são incontroláveis o que eu tenho com você Tantas emoções que eu não sei explicar, são tantas sensações que eu não posso controlar São inexplicáveis, eu não posso compreender, são incontroláveis o que eu tenho com você Que os seus olhos sejam meus, que a sua saliva molha a minha boca Que a sua boca seja minha, que a sua pele vista o meu corpo, que o seu sabor tempere o meu, que o seu calor me conforte no frio, que o seu cheiro seja o ar que eu respiro Tantas emoções que eu não sei explicar, tantas sensações que eu não posso controlar Tantas emoções que eu não sei explicar, tantas sensações que eu não posso controlar Tantas emoções que eu não posso pesar, tantas sensações que eu não posso aumentar, são incontroláveis o que o seu amor me refiro E eu sei, como você Abertura Abertura